Eles vão rir de mim porque eu sou gordo, hein? Eu também sou gordo. Ora, eles riram de você. Eu sou um comediante estúpido. Agora escute aqui. Lembre-se, seja um bom menino e comporte-se, ouviu bem? E se você não fizer tudo que eu não posso fazer, vai passar uns maus pedaços, hein? Aí não se preocupe, hein, menino? Eu dou um jeitinho nisso pra você. Ah, vamos lá. De acordo com o item 10 do regulamento deste acampamento, é expressamente proibido a qualquer um o uso de fogos e artifícios neste campo. E refiro-me a todo mundo! Olha, nós pedimos sempre aos pais dos garotos que não venham aqui. É muito aborrecido para eles. Ei, mas o que é que há? Acontece que eu estava em Las Vegas e me daram uma loucura.